Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da Enoreg RJ, Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Alex Minussa Cavicchini, oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro e hoje tenho o prazer de receber aqui a doutora Vanelli Falcão, doutora Vanelli Falcão, a nossa tabeliã aqui do 21º Ofício de Notas da cidade do Rio de Janeiro e diretora da diretoria Enoreg Mulher, da nossa Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, hoje temos um tema muito interessante que é o cartórios no enfrentamento à violência contra a mulher. E antes de entrar propriamente dito no tema e antes de passar a palavra para a doutora Vanelli, eu tenho só fazer muito rápidas introduções para falar, como sempre, que estamos aqui ao vivo também, estamos ao vivo no Zoom e ao vivo também no canal de YouTube da Enoreg RJ. Se você ainda não está seguindo a gente no canal de YouTube da Enoreg, siga. É só clicar no sininho que tem debaixo do vídeo e pedir para receber as notificações. Também nos curta na página da Enoreg RJ no Facebook e também nosso perfil no Instagram. Assim você ficará por dentro de todos os próximos eventos da Enoreg. E por falar em próximos eventos da Enoreg, nós teremos agora no dia 22 de setembro, exatamente daqui a 20 dias, um outro webinar com o doutor Ricardo Dippe sobre aplicação dos princípios no direito notarial e registral. E para outubro estamos fechando o dia com o doutor Alex Canziani, segundo o registro Noves de Londrina, Paraná, falando, ele que é ex-deputado federal, falando a respeito da importância da organização política dos cartórios extrajudiciais. Então, enfim, nos sigam nas redes sociais para não perder nenhum evento. Lembrando que no nosso canal de YouTube nós colocamos toda semana algum conteúdo novo. Ontem nós tivemos o 25º vídeo da série sobre direito constitucional e semana que vem vamos ter o próximo vídeo da série, se não me engano, o quarto vídeo da série sobre aquisição de imóveis jurais por estrangeiros com a doutora Silvia Penchel. Então, e na outra semana teremos o vídeo do André de Farias, aliás, vizinho do substituto do primeiro registro de imóveis, falando sobre jurisprudência do Conselho de Administratura aqui do estado do Rio de Janeiro. O primeiro registro de imóveis, aí vizinho da doutora Vanelli Falcão no Meier. Eu, enfim, trabalhei, antes de oficiar os registros de imóveis, era advogado e advogava aí no Meier, então, bairro da cidade do Rio de Janeiro, que, enfim, que eu gosto muito. E, bom, enfim, sem mais delongas, começando aqui com o nosso webinar. Doutora Vanelli, antes da gente começar com as perguntas propriamente, ah, sim, lembrando que o público pode mandar perguntas, mande perguntas aqui pelo Zoom, mande perguntas pelo YouTube, mande perguntas nas nossas redes sociais, perguntas por e-mail da Inoreg, e-mail da Mariana, enfim, já pode mandar perguntas, não precisa esperar acabar as perguntas aqui do entrevistador, perguntas, comentários. Nós queremos exatamente interação, enfim, com a comunidade do direito na tarefa registral. Então, já podem mandar perguntas, mesmo que a doutora Vanelli acabe respondendo a pergunta no meio do caminho, pode mandar, fique à vontade, nós queremos exatamente interação. Enfim, doutora Vanelli, antes de passar as perguntas propriamente ditas, por favor, me fale um pouquinho de você, se apresente-se, enfim, faça uma introdução sobre o projeto Anoreg Mulher e também o combate à violência contra a mulher. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse webinar, mais um webinar da Escola dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer o gentil convite, de abrir esse espaço para nós falarmos sobre um tema tão importante e tão caro à sociedade, sobretudo no contexto de pandemia, um contexto em que afloram os índices de violência contra a mulher, o isolamento, ele traz uma preocupação maior com a segurança, a integridade das mulheres, dos mais vulneráveis. Então, ter esse espaço para nós debatermos, falarmos sobre o tema e pensarmos, refletirmos um pouco sobre o tema, é uma grande honra, doutora Alexis. E gostaria de parabenizar também pela condução da escola de forma brilhante, a escola que tem sido aberta, tem sido alvo para debates de diversos temas. A própria introdução do doutor Alexis já trouxe todo esse trabalho que a escola vem trazido em relação à capacitação dos notários e registradores, dos prepostos, inclusive trazendo fóruns multidisciplinares, inclusive com colegas de outro Estado, com membros de outras carreiras, como é o caso do desembargador Roberto Ricardo Dipe, que é um querido e estará no próximo webinar. Então, eu gostaria de agradecer o convite. Não poderia deixar de agradecer também o nosso presidente, Renaldo Buccieri, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro, que de forma especial, pronta, acolheu o nosso pleito, acolheu a nossa pretensão, desde o primeiro momento em que eu conversei com o nosso presidente Renaldo em relação à necessidade de envolvimento dos cartórios, em relação à necessidade desse acolhimento dessas mulheres. O Renaldo esteve disponível, se mostrou sensível ao tema e abraçou a nossa causa. Então, meu agradecimento especial a você, Alex, ao Renaldo também, e a todos que estão aqui conosco prestigiando esse evento. Maravilha, perfeito. Ah, e antes de entrar nas perguntas ainda, mas tem mais uma coisa que a Mariana, que me avisou, quase estava me esquecendo, do certificado de horas-aula. Nós temos aqui, para quem assistir o nosso webinar, enfim, quem assistir o nosso webinar, ou ao vivo, ou então em 24 horas que ele seja feito, e tiver compartilhado ele em alguma rede social, nas que permitem, em modo público, em modo público, enfim, tiver compartilhado o webinar em alguma rede social, pode ser qualquer rede social, enfim. E você tira um print, você compartilhou o nosso webinar na rede social, pode ser agora ao vivo, pode ser em 24 horas, que tenha assistido, e durante essas 24 horas, mande esse print em anexo e o seu nome completo para a Mariana, para o e-mail da Mariana, a Mariana vai colocar até o e-mail aqui no chat, que é mariana.marins.noregrj.com.br. Enfim, você manda o e-mail para a Mariana com print, e aí você receberá gratuitamente o certificado com duas horas-aula. Então, muito importante para os estudantes aí de direito. Enfim, então, um duplo, é uma dupla função, né? De um lado a pessoa recebe o certificado, do outro ajuda outras pessoas a saberem, a terem ideia aqui do projeto Anoreg Mulher, enfim, de todo o trabalho da Anoreg. Então, realmente, enfim, é uma coisa, trabalha, assim, bastante interessante. Então, compartilhe, mande o print e receba o seu certificado. Você vai receber por e-mail também, de forma totalmente gratuita. Lembrando que tem até às 5h25 para você mandar o e-mail do dia 3 de setembro, agora de 2021. Bom, pois bem, doutora Valéria, sem mais delongas aqui, já entrando finalmente no ano cerne da questão, me explique o que é o Anoreg Mulher? O Anoreg Mulher, como o próprio doutor Alex já colocou, ela é uma diretoria da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Então, não se trata de uma cisão da Anoreg, não se trata de uma nova associação, não se trata de uma associação de mulheres, nem uma associação para mulheres, que alguns colegas podem pensar, ah, é Anoreg Mulher, não tem nada a ver com isso, não preciso me envolver, não preciso participar, não tenho nenhuma contribuição. Pelo contrário, é uma diretoria especializada, uma diretoria especial da Associação dos Notários e Registradores. E, como disse um colega nosso, doutor André Neto, que, inclusive, não está aqui conosco, porque está participando de uma reunião no Tribunal de Justiça, ele, quando nós falamos do projeto Anoreg Mulher, quando ele abraçou a causa, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, eu sou filho de uma grande mulher, sou marido de uma grande mulher e sou pai de uma grande mulher em formação, e a filha dele é adolescente. Então, ele colocou a necessidade dessa filha ser criada, ser educada num ambiente de respeito às mulheres e da importância de nós termos espaços como esse e espaços para nós combatermos esse mal tão grande que é a violência contra as mulheres. Então, a Anoreg Mulher, ela acolhe a todas e necessita do apoio de todas, porque essa ação é uma ação conjunta, é uma ação de parceria, e nós só conseguimos auxiliar a sociedade, auxiliar essas mulheres, fazer diferença se estivermos todas irmanados na mesma causa. Como eu costumo dizer, eu não sou diretora da Anoreg Mulher, eu estou diretora da Anoreg Mulher. Então, é um trabalho que nasceu de forma embrionária comigo, me sinto honrada por ter dado o pontapé inicial, por estar nesse movimento embrionário dessa ação, mas que é uma ação a ser continuada por outras colegas também, para nós darmos sequência e seguimento a esse trabalho no âmbito associativo. Claro, com certeza. É importantíssimo a continuidade do trabalho. E com qual objetivo que foi criada a Anoreg Mulher? Eu acho que você já falou um pouco disso, se eu pudesse aprofundar. A Anoreg Mulher tem o objetivo de atuar em colaboração com o poder público, dentro da nossa função precípua. Poderia se questionar, mas o que a Anoreg Mulher tem a ver com a Anoreg? Nós somos associação de classe? Poderia se gerar essa pergunta? Nós, como notários e registradores, somos agentes em colaboração com o poder público e exercemos uma função relevante, uma função de prevenção de litígios, uma função de profilaxia de litígios, de conflitos. E dentro desse contexto que nós temos, a Anoreg Mulher propõe que os cartórios façam uma adesão voluntária a esse movimento para colher as mulheres que são vítimas de violência doméstica, dentro do próprio programa de cooperação que nós vamos falar daqui a pouco, que foi inscribido no âmbito do Rio de Janeiro. Inclusive, a ação da Anoreg Mulher, ela foi alvo de uma reportagem no RJTV, então a mídia já tomou conhecimento do nosso trabalho, do trabalho que a Anoreg Mulher vem desenvolvendo, inclusive de forma louvável e elogiosa, porque geralmente as pessoas têm uma visão muito equivocada de cartório. Então, leem cartórios como espaços de burocracia, muitos não conseguem entender a função preventiva, a função de segurança jurídica que nós temos. Então, dentro dessa função, dessa vocação social, os próprios usuários e a própria mídia reconheçam a importância do nosso trabalho. A Mariana tem um vídeo para apresentar para a gente. Você pode voltar para a gente, por favor, Mariana? Claro, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Esse vídeo que a Mariana vai passar é uma reportagem do RJTV do dia 9 de junho, que foi ao ar no RJTV1. Desde o início da pandemia, os cartórios estão fazendo esse trabalho de acolhimento. Vamos falar com a Daniela Dias, que tem mais informações ao vivo, um trabalho muito importante, né, Daniela, que pode ajudar muito as mulheres. É isso, Priscilia, acho que a palavra é essa, né, acolhimento. Essas mulheres precisam ser acolhidas, porque já é difícil passar por uma agressão, imagina, denunciar. Elas têm medo desses agressores. Então, a partir de agora, desde o início da pandemia, na verdade, todos os cartórios do estado do Rio estão fazendo esse trabalho. A gente está aqui com a Vanely Falcão, do titular do cartório aqui do MEIA, na zona norte do Rio. Ela que recebe muitas denúncias, né, Vanely, sobre essa questão. Eu vou perguntar pra você agora, justamente, como que acontece esse procedimento aqui no cartório. A mulher, ela vem buscar essa ajuda. O que é feito aqui no cartório pra que essa mulher consiga denunciar esse criminoso? Bom dia pra você. Bom dia, Pachel. Bom dia, Priscila. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos e a todas. Os cartórios do Rio de Janeiro, através da Associação dos Notários e Registradores, criou a diretoria chamada Anoreg Mulher, do qual eu sou diretora, que é uma diretoria específica pra tratar de políticas voltadas pra mulheres. Os cartórios do Rio de Janeiro aderiram à Lei do Sinal Vermelho. Então, tá valendo, desde março desse ano, a Lei do Sinal Vermelho, que é um programa de cooperação entre entidades públicas e privadas, através do qual a mulher, ela mostra o X vermelho na mão, ou ela fala sinal vermelho, e o atendente do cartório vai anotar o nome dessa mulher, vai anotar o endereço dessa mulher. Então, tá valendo, desde março desse ano, a Lei do Sinal Vermelho, que é um programa de cooperação entre entidades públicas e privadas, através do qual a mulher, ela mostra o X vermelho na mão, ou ela fala sinal vermelho, e o atendente do cartório vai anotar o nome dessa mulher, vai anotar o endereço dessa mulher, o telefone dessa mulher, ele vai levar essa mulher pra uma sala reservada no cartório, vai acolher essa mulher, e aí, durante esse período de acolhimento, vai ser acionado os mecanismos de segurança pública, a polícia militar, e essa mulher ficará num ambiente reservado no cartório até a chegada da polícia militar. Certo, é mais uma forma também, né, Maneli, dessas mulheres encontrarem essa ajuda, senão eles se sentirem à vontade pra ir na delegacia, podem procurar o cartório também. Exatamente, as pesquisas demonstram, Daniela, que muitas mulheres, elas não se sentem confortáveis, não se sentem à vontade, porque se sentem expostas de procurar a polícia militar, ou de procurar uma delegacia de polícia, então o cartório ele se abre como mais uma porta dentro desse sistema de acolhimento, de prevenção e combate à violência contra a mulher. Obrigada, Maneli, vou pedir pra você mostrar de novo a sua mão pra gente, a mulher que quiser fazer essa denuncia, só chegar no cartório e mostrar o X na mão ou falar de sinal vermelho, agradeço a participação da Maneli Falcão, titular do cartório aqui do Mery, você mulher, se estiver passando por alguma situação de agressão física ou moral, procure ajuda da delegacia e agora também dos cartórios do Estado. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos manter mais um pouquinho, mostra ali a mão fechadinha, isso aí, olha, olha, Priscila, essa marca, essa marca, esse X na mão, pode fechar ali, esse X na mão é o seguinte, às vezes a mulher tá junto com a pessoa, não pode falar, não pode denunciar o que você faz, faz o X, e são muitas mulheres que já conseguiram se livrar da pessoa mostrando isso na farmácia, mostrando isso no mercado, mostrando isso em qualquer lugar, esse sinal, você viu esse sinal aí, a mulher que tá junto, mostra por trás, suas costas, pra quem vem atrás, caminhando, esse sinal significa me ajude, eu estou sendo agredida por essa pessoa que está comigo, ela não pode falar, então ela usa essa marca, isso é uma marca que tá sendo usada no mundo inteiro, e é muito importante que você que tá sofrendo violência, faça isso, usa, peça ajuda, peça ajuda. E como a Daniela falou, a Daniela tá explicando que às vezes a pessoa não tem um batom ou nada pra poder conseguir fazer o X na mão, ela pode, de alguma forma na frase, falar sinal vermelho, você tá ali falando, tenta botar a expressão sinal vermelho, que as pessoas nos cartórios já vão entender a mensagem que você tá querendo passar pra você poder fazer a denúncia e não continuar nesse ciclo de violência. Faltando 10 minutos pras 8 da manhã, vamos pro... Obrigada, Mariana. E aí eu gostaria de compartilhar uma situação que aconteceu logo depois dessa reportagem. Logo depois da reportagem, eu recebi um e-mail de forma anônima de uma colaboradora de cartório, uma auxiliar de cartório, e não sei de qual cartório é, não sei o nome é verdadeiro dessa pessoa, e usou o e-mail de uma terceira pessoa e essa mulher relatou que a avó dela, que ela cresceu vendo a avó dela sendo vítima de violência doméstica. E ela se refere ao avô como essa pessoa, ela fala essa pessoa que eu nem chamo de avô, agrediu minha avó a vida inteira, eu vi minha avó sendo agredida a vida inteira, e se aquela época tivesse um programa como esse, talvez minha avó não tivesse passado por isso. Então, achei super bacana essa experiência que ela compartilhou, porque a gente tem possibilidade de auxiliar as pessoas, e como eu coloquei na reportagem, muitas das vezes as pessoas não se sentem confortáveis em procurar uma delegacia de polícia, ou estão desacreditadas do sistema de justiça, do sistema de polícia, e a palavra é exatamente essa, acolhimento. Então, o cartório ele não vai fazer às vezes da polícia, não vai fazer às vezes do judiciário, mas naquele momento aquela mulher que sequer tem forças para pedir ajuda, ela vai se dirigir ao cartório, que é um ambiente mais humano, é um ambiente mais acolhedor, e vai falar abre aspas minha ajuda. Então, essa é a grande proposta que a gente tem como agentes em colaboração com o poder público para somar forças dentro desse programa de cooperação e atuar de forma ativa em prol da prevenção à violência contra a mulher. Maravilha, muito interessante, e a reportagem, todos vimos aqui a reportagem, ela deixa bastante claro como é feito, quer dizer, na verdade, o mecanismo é muito simples, a mulher, ela chega no cartório, quer dizer, no caso estamos falando do cartório, mas, enfim, com o sinal vermelho, o X vermelho na mão, pode ser feito até mesmo com batom, enfim, ou de repente uma caneta vermelha, alguma coisa assim, e aí, enfim, e aí o pessoal do cartório já chega e leva ela a um ambiente reservado onde ela pode ficar lá esperando uma ajuda, etc, enfim, é muito interessante e assim, eu achei especialmente não só essa explicação, mas especialmente com a reportagem também muito clara e a reportagem, quer dizer, foi muito bacana porque demonstrou claramente, quer dizer, mostrando a importância da atuação dos cartórios junto à sociedade, então realmente foi algo muito interessante e parabenizo aí pela iniciativa que é uma coisa muito bonita e com certeza vai ajudar muitas mulheres, enfim, então, e aí nessa toada queria saber, a pandemia gerou algum impacto nos casos de violência contra a mulher? A pandemia, sobretudo no período de isolamento social, gerou um grande impacto na violência contra a mulher sob duas perspectivas, sob dois prismas, um, o isolamento social, ela trouxe maior contato da vítima com o agressor, então o agressor que eventualmente trabalhava durante todo o dia fora de casa, esse agressor passa muitas das vezes a trabalhar em casa, então fica mais tempo com essa mulher, as situações de conflito se assinam, os ânimos, eventualmente o agressor desempregado, então a gente tem todo um contexto emocional, tem todo um contexto social que gera um incremento nesses números de violência, em 2020, por exemplo, a gente não tem os dados de 2021 fechados, mas em 2020, por exemplo, o Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos registrou 105 mil 821 denúncias de violência contra a mulher nas plataformas do 180 e do Disque 100 e o Brasil especificamente ele contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 2020, isso significa dizer um feminicídio a cada seis horas e meia segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma outra situação que se percebe em relação a esse incremento dos casos e que o cartório entra como órgão, como mecanismo de grande importância nesse cenário é que as denúncias não acompanharem esse aumento de casos. O que significa isso? A mulher é agredida, a mulher é vítima de violência, mas a mulher ela se acanha em relação à denúncia ou porque tem medo de represália do agressor ou porque eventualmente não consegue sair de casa para pedir ajuda, só vai sair em situações específicas, então o cartório entre aspas estaria acima de qualquer suspeita, a mulher pode até estar junto com o agressor e ir ao banheiro colocar um sinal vermelho na mão e aí ela vai ao banheiro coloca o X vermelho na mão, coloca o X vermelho na mão e aí quando sai do banheiro de alguma forma ela mostra o sinal vermelho ou se não tiver uma caneta ela fala sinal vermelho indicando que ela precisa de ajuda, então é inegável que o cartório ele venha atuando de forma extremamente importante nessa prevenção o combate à violência até algumas colegas eu já conversei pessoalmente algumas regiões são regiões que nitidamente tem um volume grande de casos de violência contra a mulher e por vezes a mulher não tem acesso porque o fórum fica mais distante porque tem um constrangimento acha que não vai ser acolhida acha que não vai ser bem recebida então inegavelmente o cartório realmente se abre como mais uma porta para esse acolhimento dessas mulheres claro com certeza é isso que você falou aliás é uma observação muito pertinente entre várias outras pertinentes mas essa que realmente assim quer dizer a mulher se ela sai em direção à delegacia o agressor já pode ficar suspeitando de alguma coisa agora se ela falar eu vou ali no cartório para reconhecer firma de um documento ou algo assim quer dizer mostra que é uma coisa totalmente do dia a dia das pessoas então é uma atividade totalmente insuspeita então realmente ajuda muito no acolhimento não só tem que ter o acolhimento em si mas claro não tem como a gente adivinhar então tem que ter algum tipo de iniciativa da pessoa então isso facilita absurdamente essa iniciativa da pessoa então muito bacana especialmente esse ponto que você colocou eu achei muito bacana e quais são os tipos de violência contra a mulher? Bom as formas de violência contra a mulher elas estão descritas no artigo 7º da lei Maria da Penha então a gente convive com ela de uma maneira geral às vezes a gente nem se dá conta de que são formas de violência contra a mulher mas a lei lenta e estabelece então eu não vou ler todo o dispositivo mas vou trazer alguns tipos aqui trazidos na lei como a violência física que por exemplo é a conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal acho que é a mais fácil de ser visibilizada é a agressão física e geralmente quando a gente pensa em violência contra a mulher a gente só pensa a abriáspa apanhou do marido ou não apanhou do marido a gente ignora que existiam outras formas de violência contra a mulher expressamente previstas em lei e que muitas mulheres que já foram vítimas de violência sequer se dão conta de que estão sendo ou que foram vítimas de violência então a gente tem por exemplo a violência psicológica que a lei traz como qualquer conduta e toda vez que a gente fala conduta a gente tem que lembrar daquele conceito lá do direito penal que conduta consiste em ação ou omissão ou seja a conduta pode se dar de forma ativa ou omissiva que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações comportamentos crenças e decisões mediante ameaça constrangimento humilhação manipulação isolamento vigilância constante perseguição quanto mais insultos chantagem ridicularização exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde física e psicológica à autodeterminação então a gente por exemplo a gente teria ali aquelas hipóteses em que o homem chama a mulher de gorda de feia de ridícula a gente sempre ouve esses casos inclusive entre casais de namoragem não precisa nem ser marido ou mulher mas relações menos estáveis do que o casamento do que a união estável sua gorda sua feia sua ridícula você não serve para nada ou declarações do tipo você não serve nem para lidar abre as com o filho homem que parece que é uma fala retrógrada e que não acontece mas a gente tem que lembrar que o Brasil é composto de vários Brasis a gente está falando na capital do Rio de Janeiro mas o Brasil não é formado nem composto pela capital do Rio de Janeiro a gente tem o interior a gente tem os rincões do Brasil a gente tem cidades menores então ainda existe isso quando na verdade quem define o sexo é o homem o homem que é responsável pelo envio do cromossomo XY e aí nasce uma menina e a mulher é culpada por não ter dado um filho homem para ele então são várias condutas que são condutas de violência e que muitas vezes a gente não consegue enxergar a gente naturaliza essas condutas de violência a violência sexual que é aquela que é caracterizada por qualquer conduta que constranja a presenciar a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação ameaça atuação ou uso da força quem induza comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade e quem peça de usamento do contraceptivo ou que a força ao matrimônio ou à gravidez ao aborto ou à prostituição mediante coação de chantagem suborno ou manipulação ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos então a Mariana tem uma reportagem também dentro do trabalho da Noreg Mulher que saiu no Extra e no Globo passa para a gente por favor Mariana faço sim isso essa pessoa dessa reportagem aí Mariana não sei se a gente consegue do lado direito tem a fala dela que é uma fala de violência sexual por isso que eu trouxe esse ponto mas para a direita no caso da minha direita não sei se está à sua esquerda Mariana aqui os atos aqui ó os atos violentos começaram na noite da nossa lua de mel está no meio agora subindo mais um pouquinho ok então essa mulher que hoje é uma assistente social ela foi vítima de violência doméstica por mais de 40 anos casou muito nova ela já é uma senhora ela procurou o nosso auxílio e hoje ela mesmo sendo assistente social se formou depois de depois de já de adulta essa mulher já está separada desse homem mas continua sendo perseguida sendo ameaçada ele é um policial militar ela foi impedida de estudar foi impedida de tomar anticoncepcional e a violência começou violência sexual por isso que eu estou dando esse exemplo a violência sexual ela começou na lua de mel foi na primeira noite então eles casaram tão logo colocaram o pé dentro de casa ela era virgem a gente está falando de um contexto de 40 anos atrás né e ela era virgem eles combinaram que ela ia a casa virgem e aí quando ela entrou em casa com ele ela romantizando todo aquele ato sexual ele entrou em casa ele rasgou a roupa dela a jogou no chão jogou no chão e a primeira relação sexual dela com o marido foi um estupro foi um ato de violência sexual e aí começaram as ações de violência sexual começaram as ações de violência física essa mulher apoiou grávida então hoje essa mulher quando nos procurou pedindo ajuda ela durante todo o atendimento essa mulher tremia é uma cena desoladora porque ela para falar das regressões ela treme ela tem medo é uma mulher que tem uma perturbação mental que está levando isso para o resto da vida e situação que ainda perdura mesmo já separada e mesmo os filhos já adultos e agora infelizmente a filha dela começa também a ser vítima de violência pelo marido então é uma situação lamentável mas que acontece é o que está escrito na lei eu estou dando exemplo da violência sexual e é algo que realmente acontece na prática pode gerar um outro exemplo de violência patrimonial de violência contra a mulher que é a violência patrimonial é um tipo de violência bastante interessante porque ele acontece com muita frequência sobretudo nas classes mais favorecidas porque a gente às vezes acha que a violência contra a mulher ela só ocorre entre as classes menos favorecidas contra as mulheres que tem um menor grau de instrução social um menor poder aquisitivo e a situação envolvendo a juíza Viviane do Amaral do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro desmistificou isso e mostrou que todas nós estamos sujeitas a algum tipo de violência e a gente precisa mudar a cultura social mudar essa construção do patriarcado que a gente tem para olhar a mulher não como uma propriedade não como um objeto talvez esse marido não estou justificando estou tentando entender a cabeça do agressor de repente na cabeça dele ele forçando essa mulher uma violência sexual ele não estava praticando um ato de violência justamente por entender que a mulher a propriedade dele ele faz o que ele quer minha mulher então eu faço o que eu quero eu não preciso do consentimento sexual dela sexo foi feito para procriar eu é impeço de tomar um método contraceptivo de planejar uma gravidez então infelizmente isso ainda acontece e esse outro tipo de violência que trata a lei é violência patrimonial a violência patrimonial é aquela que é configurada por qualquer conduta que importe retenção subtração destruição parcial ou total de seus objetos instrumentos de trabalho documentos pessoais bens valores e direitos ou recursos econômicos incluindo os destinados a fazer as suas necessidades então a gente tem aqui por exemplo ocultação de passaporte então muitos de nós já ouvimos relatos de mulheres com uma boa situação financeira ocupando até mesmo um cargo público que se divorciou e o marido escondeu o passaporte escondeu o documento de identidade algumas mulheres às vezes numa propção intermediária que o marido esconde o bilhete único na época suprimia o vale transporte para impedir o deslocamento da mulher então ao mesmo tempo que a gente tem uma conduta de violação psicológica que é para cercear o direito dela de ir e vir também porta numa violência patrimonial que está previsto agora na lei Maria da Penha acontece no nosso dia a dia e que a gente fica centrado na violência física e a violência moral que é entendido como qualquer conduta que configure calúnia difamação ou injúria afora todas as exposições que a gente vê da própria pornografia de vingança eu não vou ingressar aqui nessa seara que seria objado por uma outra live né doutor Alexis mas que também é bastante com certeza a gente tem espaço para uma live só no momento apesar do tema ser muito instigante mas claro podemos ver uma outra posteriormente mas enfim com relação a esse tudo isso da violência contra a mulher é uma coisa realmente muito interessante porque é um tema muito profundo quer dizer tem muitas ramificações existem muitas implicações em todo o tema e com relação a isso é exatamente no cerne totalmente no cerne da nossa questão é nossos colegas que estão aqui nos assistindo titulares de cartório ou talvez responsáveis pelos expedientes cartórios vagos enfim como que os cartórios poderão colaborar na defesa das mulheres a pessoa está nos assistindo e fala poxa adorou o projeto falou caramba muito bacana mas como é que eu faço né os cartórios se nós fizermos uma digressão a gente vai verificar que os cartórios eles historicamente sempre atuaram como espaços para o exercício da cidadania e defesa dos direitos civis então os cartórios estão presentes desde o primeiro o primeiro respiro né desde o nascimento com vida até a morte né e permeiam todas as relações negociais do indivíduo através dos cartórios de notas através dos registros de imóveis né o registro civil são ofícios da cidadania então historicamente isso não é algo novo então fala assim mas o cartório fazendo parte de um programa de cooperação no combate contra a violência saúde doutor Alex tô quase espirrando dentro desse contexto os cartórios continuam com a sua vocação de a sua vocação social em relação a ajuda da sociedade né e eu gostaria de destacar considerando um dos considerando da recomendação 47 do CNJ que um dos fundamentos para recomendar o cartório a defesa dos vulneráveis é justamente o relevante caráter preventivo dos serviços notariais e de registros ao evitarem conflitos e protegerem a sociedade garantindo publicidade autenticidade segurança e eficácia dos autos jurídicos ou seja para que nós possamos desempenhar a nossa atividade fim a gente desempenha uma atividade natural e incita a nossa própria atividade que é de proteção da sociedade né então diante dessa relevância social os cartórios como espaços para exercício da cidadania não poderiam se deixar de atuar em defesa dessas mulheres então eu vou falar mais à frente se me permitir doutor Alex né eu complemento essa pergunta mais à frente para a gente falar sobre esse programa de cooperação da lei do sinal vermelho para a gente falar um pouquinho da legislação do Rio de Janeiro e da legislação nacional claro sem dúvida então fale agora por favor a respeito dos canais de denúncia os canais de denúncia que toda qualquer mulher e toda população pode fazer uso são os canais que já tem sido amplamente divulgados 190 em caso de situações flagranciais e 180 em situações de violência e que não sejam flagranciais importante observar o seguinte nós sempre ouvimos a frase que abre aspas em briga de marido e mulher não se mete a colher então a gente precisa entender que dentro dessa construção postulando uma sociedade mais justa mais igualitária menos violenta precisamos sim nos envolver ainda temos o benefício de fazer isso sob a forma dona Imato então às vezes a vizinha está sendo vítima de violência às vezes um familiar que a gente não quer se dispor a gente tem a possibilidade de usar os canais 190 ou 180 para solicitar ajuda em relação aos cartórios basta que a pessoa se dirija ao cartório fale sinal vermelho ou coloque o X na mão ou eventualmente se sentir confortável em pedir ajuda vai pedir ajuda e como eu falei no início o cartório não vai fazer às vezes da polícia militar não vai fazer às vezes do poder judiciário mas o cartório ele vai receber essa mulher acolher essa mulher e vai acionar esses mecanismos de proteção de segurança estatais sem dúvida e no âmbito do estado do Rio de Janeiro alguma legislação específica que pode ser comentada que as mulheres deveriam ter conhecimento como eu falei inicialmente falei na reportagem também e até estou com a blusa aqui fazendo aqui propaganda da minha blusa que não dá para a pessoa sim, sim muito bacana então na verdade esse diga não a violência contra as mulheres é o X justamente o X vermelho de forma representativa no sentido do baixa no sentido do sinal vermelho que envolve toda a simbologia do sinal vermelho você tem que parar basta ela traz justamente toda essa simbologia por trás e a lei 9.201 de 2021 que entrou em vigor no dia 11 de março de 2021 ela instituiu o programa de cooperação e o código sinal vermelho no estado do estado do Rio de Janeiro como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência em especial a violência doméstica e familiar contra a mulher então como eu já coloquei a mulher vai fazer uma marca com o X na mão ou vai falar sinal vermelho e vai pedir ajuda e qual o protocolo básico trazido pela lei que as vezes os colegas perguntam vai ter treinamento então sem prejuízo da gente fazer vídeos institucionais eu tive uma reunião hoje com o nosso presidente Reinaldo para a gente produzir vídeos institucionais para serem passados nos cartórios para os colaboradores mas sem prejuízo o próprio artigo segundo da lei ele é muito simples o protocolo básico de atendimento é claro que a gente tem que ter uma pessoa sensível uma pessoa que tenha uma palavra de acolhimento sem fazer pré-julgamentos é uma escuta não punitiva não se deve fazer juízo de valor em relação a essa mulher mas você apoiou muito tempo mas também sem esse juízo de valor a proposta é ouvir essa mulher e dentro dessa escuta dessa mulher acionar a polícia militar então é bastante simples esse protocolo que está lá no artigo segundo que vai ser identificado o pedido de socorro ajuda se possível anotar o nome dessa mulher telefone dessa mulher alguns dados se essa mulher não puder ser encaminhada naquele momento e esse código de sinal vermelho como eu já coloquei inicialmente foi falado na reportagem ele é um programa de cooperação entre entidades públicas e privadas o que significa isso? por se tratar de cooperação ele é voluntário então isso não é imposto então a Noreg está impondo a todos os cartórios do Rio de Janeiro que façam adesão ao programa sinal vermelho não adere quem quer adere quem acredita no projeto adere quem quer participar não é obrigatório e essa máxima ela vale também para esses outros organismos públicos e privados então como é que funciona? um poste de gasolina uma farmácia um banco um supermercado a pessoa vai fazer o sinal vermelho e vai solicitar esse pedido de ajuda e aí dentro disso Alex eu queria reforçar que a lei ela 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 orienta que sejam afixados cartazes informativos no interior dos estabelecimentos com a descrição sinal vermelho contra violência doméstica você não está sozinho é justamente essa mensagem de acolhimento que a gente passa você não está sozinho eu estou aqui com você né então é um segurar de mãos de forma simbólica aí vou pedir Mariana para você passar colocar para a gente o nosso cartaz que a Noreg fez e foi disponibilizado para todos os notários e registradores em PDF e para as meninas foi disponibilizado fisicamente também então consegue subir mais um pouquinho Mariana então esse cartaz ele foi elaborado em formato A4 o que significa isso o cartório não precisa ter custos para criar um cartaz grande que seja muito complexo a proposta para justamente desburocratizar e facilitar então basta que tem uma impressora colorida vai imprimir e vai fixar no local visível então esse é o cartaz que foi é o cartaz institucional da Noreg muito bacana muito bacana e muito bem pensado isso do cartaz ser disponibilizado em formato A4 quer dizer já facilita demais a própria divulgação do projeto então muito e só te interrompendo Alex retomando se a Mariana puder passar para a gente Mariana coloca também algumas fotos de alguns colegas que a gente tem é claro que a gente está fazendo de forma exemplificativa de alguns colegas que passaram para a gente então essa é uma pode voltar lá Mariana aqui então essa é uma reunião que nós tivemos com a juíza de São João de Meriti que a gente tem o envolvimento da magistratura também nós estamos somando forças com o programa da Associação dos Magistrados do Brasil que aí poderíamos falar mas por que a Mariana não criou um só para ela então nós temos com a nossa logo mas a nossa proposta foi de somar força a nossa proposta é de ajudar então como a nossa proposta é de somar forças a gente está agregando valor entrando com todo o nosso suporte com a nossa capilaridade dentro desse programa Sinal Vermelho que hoje é um programa estatal inclusive uma política nacional que eu vou falar daqui a pouco então essa foi uma reunião que nós fizemos com os colegas da Baixada pode passar essa foi uma reunião que nós tivemos com o então secretário de ação social e a então subsecretária de política para mulheres do estado subsecretário Bruna delegada Cristiana Miguel deputado Chiquinho a época quando eu fui conversar com eles sobre o nosso trabalho sobre o nosso projeto eu convidei uma colega de cada atribuição mas como foi durante o recesso não tínhamos temporário dentro dessa agenda que nós conseguimos as colegas que tiveram possibilidade de ir foram os colegas Sônia representando o registro e a colega Priscila o RCPN você consegue mostrar outra foto Mariana aí esse aí já é das serventias já colomos seria o próximo da colega Bárbara Toledo de Duque de Caxias então a equipe dela vestida com a camisa do X então essa camisa também é uma camisa é confeccionada de forma voluntária para quem quiser aderir ao programa inclusive a cor a minha é azul a que a colega Bárbara elegeu para ser mentira dela é a preta tem mais alguma o Mariana aí esses colegas são do sexto ofício de São Gonçalo o colega Paloma Rufino Paraíba do Sul Delma a Fátima que também está com a azul como a minha que foi uma das primeiras que adquiriu a camisa do X tem mais alguma esse é o primeiro ofício de Belfor Rocha o colega é Fabiano o Macedo que foi um dos primeiros o Fabiano antes mesmo da confecção do cartaz o Fabiano já tinha feito a aquisição das camisas o colega Marcelo o Fabião que não temos foto dele mas o Fabiano arrematou quase que todo o lote que tinha das camisas então foi um dos primeiros também tem mais alguma foto? eu me recordo que outros colegas também postaram no grupo da Serventia o colega Gilberto então nós tivemos o envolvimento de muitos cartórios e a gente está atualizando a lista dos cartórios aderentes no site também no site da Noreg muito bacana é uma pequena amostra do trabalho que a gente já começou a fazer claro com certeza com certeza é um trabalho que assim pelo tempo que já está sendo feito já rendeu muitos frutos e muita adesão dos colegas então muito bacana mesmo muito bacana mesmo e a gente tinha falado a última pergunta sobre legislação no âmbito estadual e em âmbito federal o que temos de legislação no âmbito federal recentemente no dia 29 de julho entrou em vigor a lei 14.188 que ela trabalha com esse mesmo programa de cooperação estadual que nós falamos mas agora no plano nacional ou seja o programa de cooperação sinal vermelho ele passa a ser uma política nacional uma política pública nacional no enfrentamento à violência contra a mulher e aliado a isso essa lei é bastante interessante porque ela alterou o código penal também para tipificar o crime de violência psicológica e além de fazer essa tipificação ela trouxe um tipo qualificado para a lesão corporal praticada contra a mulher então hoje a lesão corporal cometida por razões da condição do sexo feminino a pena passou a ser a pena aplicada passou a ser de reclusão de 1 a 4 anos e o delito de violência psicológica contra a mulher foi criado e apenado com reclusão de 6 meses a 2 anos e outra novidade interessante que traz essa lei além de ampliar o leque do programa sinal vermelho para todo o Brasil é o critério é a modificação do critério para afastamento do agressor doméstico então antes um dos critérios era a existência do risco e integridade física da vítima então se eu não tivesse o risco e integridade física da vítima eu não teria presente o requisito para afastamento do agressor hoje existe possibilidade do afastamento do agressor doméstico com a existência de risco a integridade psicológica da vítima então exatamente esse dano dessa vítima que eu acolhi aqui no cartório que eu conversei que ela durante toda a fala dela ela tremia ela chorava então existe um dano e um dano eu diria que permanente que vai além do dano físico porque talvez o dano físico seja doloroso sofrido mas ele tem o momento dele de cura e de cicatrização o dano psicológico talvez seja um dano perpétuo um dano que não tem reparação então o legislador ele dá um olhar especial traz um olhar especial para essa violência psicológica que até então não tinha tanta importância para efeitos de afastamento do agressor e mesmo para a configuração do crime então não era era uma forma de violência como falamos no artigo 7 mas não punida no âmbito penal certo é exatamente então o interessante quer dizer não só trazendo o que já aconteceu só que também trazendo uma coisa muito recente né então é é interessante porque realmente essa lei é extremamente recente eu acho que foi entrou em vigor acho que mês passado agora e olha que a gente está no dia 2 de setembro isso mesmo tem pouco mais de um mês então assim é uma coisa que ainda é uma coisa que ainda é tá tá extremamente tá extremamente recente é muita gente ainda não tem conhecimento da lei então é um detalhe muito muito importante para falar é aliás é e sobre ainda a última pergunta depois passando para a pergunta aqui dos dos colegas e das pessoas que estão nos assistindo é saindo um pouco aí da da violência contra a mulher mas entrando aqui da presença feminina nos cartórios é como está o número das mulheres concursadas nos serviços notariais e de registro então vamos lá é a gente tem dentro do do espaço é uma outra essa questão da violência contra a mulher né doutor Alex está fazendo essa pergunta porque a questão da violência doméstica contra a mulher ela traz uma questão relacionada a política de gênero então existe ainda no serviço público eu sou do eu e o doutor Alex somos do mesmo concurso né verdade de notário e registradores né eu exerço hoje exerço função pública mas durante toda minha carreira profissional sempre ocupei cargo público agora função pública e mediante aprovação em concurso público então sempre concorria juntamente com os homens né não vou entrar aqui em detalhes de preconceito que eventualmente surgem nessa nessa vivência nessa rotina de concurso público mas o fato que isso ainda é um caminho a ser construído então hoje em termos de notários e registradores da delegação extrajudicial os dados que o CNJ aponta pra gente é que em torno de 47% dos concursados são mulheres então isso é uma grande conquista pra nós mulheres e geralmente o concurso público mostra isso que os espaços que são ocupados por meio de concurso público sempre se observam um número crescente de mulheres na aprovação de mulheres no âmbito do concurso público muito bacana muito bacana esses dados eu realmente não faz ideia como é que estava quer dizer 47% chegamos praticamente aí a metade né então é uma profissão que sempre é tipo as pessoas sempre viram assim ah como masculina né quer dizer o tabelião né quando tinha cartório sempre procuram o tabelião apesar de que os cartórios de registro é oficial mas enfim pra população chamam todo mundo de tabelião mas enfim então agora nós temos a figura da tabeliã né e isso já chegou praticamente a metade né exatamente então é muito muito bom isso quer dizer a gente percebe que hoje em dia é uma carreira que em termos de gênero ela está extremamente bem representada né e aí levando uma reflexão né finalizando a nossa fala dentro de uma reflexão dessa questão da violência dessa construção social se a gente observar a gente naturaliza a a a questão do gênero né ou da ausência de flexão de gênero nos cargos e funções públicas então o concurso é para juiz de direito para delegado de polícia para promotor para defensor a lei é tanta lei 8935 quando a lei 6015 ela se refere ao oficial ao registrador ao tabelião né quando nós vamos para a academia e nós alcançamos uma titulação acadêmica ainda que exista a lei que diga que tem que haver reflexão de gênero mas o diploma é de bacharel não nunca vi um diploma de bacharela o diploma é de doutor não vi nunca vi um diploma de doutora o diploma é de mestre não é de mestra quando a própria lei não só diz que tem que ser adotada a flexão de gênero como além de ser adotada a flexão de gênero ela confere a possibilidade ao portador desse diploma para pedir alteração no diploma para ajuste no diploma e eu que tenho um nome diferente que sou Vanelli eu sempre tive a preocupação de confundirem com homem Vanelli é homem ou mulher então todos os cargos que eu ocupei independentemente dessa construção que antigamente não tinha essa discussão que se tem hoje eu sempre escrevia juizar de direito delegadar de polícia mas mesmo falando que o cargo não comportava essa flexão de gênero hoje é diferente então hoje eu acho que cada vez mais essa discussão esse debate ele vem à tona e a gente precisa realmente mudar a nossa história mudar a nossa construção social para que as próximas gerações tenham comportamentos diferentes condutas diferentes e possamos ter uma sociedade melhor então agradeço com visto aberto as perguntas mas desde já agradeço a participação de todos a disponibilidade as portas abertas de amor para nos receber sobretudo nesse momento tão agradável que a gente consegue estar junto com os colegas discutir um tema tão importante com certeza aproveito para falar nós tínhamos várias perguntas e comentários aqui vamos passar para eles em seguida aproveito para quer dizer enquanto que se você não mandou uma pergunta ou um comentário aproveite e faça isso agora enquanto que eu vou dar mais um único aviso sobre um outro tema então quer dizer você que não fez comentário nem pergunta está aqui nos assistindo faça comentários faça perguntas agora enquanto que eu faço se aviso que vai demorar um minutinho que é o seguinte nós abrimos hoje a próxima turma de formação de prepostos da Enoreg então o curso de formação de prepostos ele forma pessoas é um curso totalmente online nesse curso online ele forma pessoas para trabalharem em cartórios extrajudiciais é um curso aqui da Enoreg RJ mas pode ser feito de pessoas todo o Brasil enfim todo mundo porque ele é totalmente online e no final do curso é feito provas em cada etapa do curso são falados sobre todas as especialidades notariais de registro e depois das provas todas a pessoa recebe um certificado de aprovação no curso e também a pessoa desejando o nome dela vai para o banco de talentos da Enoreg e no banco de talentos da Enoreg enfim a gente sempre recomenda na Enoreg ter uma posição institucional de falar com os nossos tabeliãs registradores enfim os nossos associados de que sempre que vão procurar um preposto para contratar primeiro dar um pulinho ali no banco de talentos para ver se tem algum que corresponde a formação que a pessoa está querendo porque se trata exatamente de uma pessoa que já tem pelo menos algum tipo de curso na área então enfim seja você queira reciclar os seus prepostos ou então você que deseja ingressar num trabalho na serventia na tarefa registral cheque o curso de formação de preposto está aberto a partir de hoje dia 2 já pode se inscrever no curso e ele vai ficar aberto por mais se me engano mais uns 10 dias então até dia deixa eu ver aqui ele está aberto até o dia até o dia 15 na verdade um pouquinho mais ele está aberto aí por mais está aberto hoje mas por 13 dias e aí pode se inscrever e pedir mais informações através do e-mail da Mariana mariana.marins arroba norairj.com.br enfim e aí você vai ver também nas nossas redes sociais esse banner aqui só entrar na rede social que você vê o banner e todas as formas de inscrição lembrando que tem descontos para associados da Norégui RJ e também da Norégui Pará e a Norégui Amazonas que foram conveniadas com a gente por conta desse curso e claro e agora que graças a Deus a economia está voltando e as coisas estão se recuperando você que é titular de cartório que esteja procurando um preposto para o cartório não esqueça de ir lá na página da Norégui RJ no banco de talentos dá uma olhadinha se tem um preposto que mora na sua cidade tem em várias cidades do estado aqui do Rio até mesmo de outros estados enfim então provavelmente tem uma pessoa que é um emprego excelente gestor judicial e que está capacitada pelo curso que poderá obviamente trabalhar na sua serventia pois bem enfim então agora irei aqui passar pelos comentários e perguntas do público a gente sempre com essa atuada de incentivar a participação de todos primeiro o nosso presidente doutor Reinaldo Mussieri boa tarde queridos amigos mandando aqui um boa tarde para todos não fez perguntas mas mandou um boa tarde enfim agora já boa noite para o doutor Reinaldo a doutora Ana Lúcia Maraga Vatsi também mandando boa tarde BR Siqueira assistência virtual fundamental importante Rafael Carvalho mandando os parabéns aqui umas palmas Carlos Guimarães ótimo trabalho mandando palmas BR Siqueira assistência virtual grande estratégia em prol da defesa das mulheres do nosso Brasil Maria Bárbara Toledo boa tarde Maria Bárbara Toledo primeiro ofício Duque de Caxias boa tarde doutora Maria Bárbara Toledo um abraço para todo mundo de Duque de Caxias Jonil Tavares boa tarde a todos Bruno Siqueira perguntando aqui só saiu aqui da tela a pergunta dele só um segundo como funciona o treinamento dos colaboradores dos cartórios perguntando aí como que a gente faz o treinamento dos colaboradores para eles obviamente atuarem em prol do Anoreg Mulher respondendo ao Bruno e que é a pergunta de muitos colegas a capacitação dos colaboradores ela pode ser feita de duas formas a Anoreg Mulher dentro desse movimento que é um movimento relativamente recente porque a lei é nova então a gente não pode esquecer que a lei já está em vigor mas a lei sequer foi regulamentada ainda então ainda temos o decreto que não foi editada não foi editado no âmbito do Rio de Janeiro e que com certeza o decreto ele traz mais elementos para a gente incrementar na colaboração no treinamento dos propósitos então sem prejuízo da gente ter um treinamento de forma institucional que já existe em andamento no âmbito da Anoreg RJ para ser disponibilizado para todas as serventias cada titular pode juntamente com os seus colaboradores adotar o modelo e o formato que lhe aprovê então por exemplo eu conversando com uma das nossas colegas que acho que está até aqui conosco a doutora Ana Lúcia que é do cartório de notas de Campo Grande e aí quando eu falo 33º 33º de notas isso mesmo então eu falo cartório dentro de uma linguagem mais acessível para aqueles que não são delegatários possam compreender das serventias extrajudiciais então ela destacou uma pessoa que seja mais sensível que tenha mais possibilidade para acolher essa mulher para ficar responsável então uma vítima procurando a serventia ela direcionou essa pessoa específica para fazer esse acolhimento no meu cartório eu adotei também o mesmo formato dentro do perfil que eu tenho de funcionários então esse é o formato que cada titular vai trazer adotando o protocolo básico da lei que foi o que nós falamos do artigo 2º o que é o protocolo básico receber a mulher ouvir a mulher levar para uma sala reservada se é possível tem uma sala reservada essa mulher fica numa sala reservada acionei a polícia militar até a chegada da polícia essa mulher fica ali de forma reservada esperando a chegada da polícia e a própria polícia vai assumir o registro de ocorrência e todo o procedimento em si que já é um procedimento que não é afeto aos cartórios isso é bastante simples claro com certeza enfim então é realmente o primeiro acolhimento é muito importante porque muitas vezes o que falta para todo esse aparato público poder ser para ele poder se colocar em funcionamento muitas vezes é um primeiro acolhimento aliás a doutora Ana Lúcia ah não só que a Ana Lúcia de Jesus Vieira não é a Ana Lúcia ela perguntando aqui também a doutora Ana Lúcia todos serventias de portas abertas para auxílio e acolhimento isso é incrível é realmente é um projeto incrível aqui da doutora Vanelle Falcão e realmente ela merece todos os merece todos os louros dessa vitória enfim e com certeza um projeto que continua Junil Tavares excelente trabalho de cartórios Luma Moraes boa tarde muito importante expor esse assunto na sociedade Marcelo Fabião mandando boa tarde Luma Moraes continua ótima explicação da doutora Vanelle sobre as formas de violência muitas pessoas pensam apenas na agressão física para denunciar realmente é importante essa explicação da doutora Vanelle porque ela amplia o conhecimento que muita gente só pensa exatamente na agressão física esquece de outras formas de agressão que são igualmente importantes com física agora sim a doutora Ana Lúcia vai ter brilhante exposição Vanelle e ela continua linda blusa 33º ofício de notas também aderiu à campanha exatamente o que você falou o Belino Souza o destaque em especial Alex a região da Ana Lúcia é uma das regiões no Rio de Janeiro reiterando a gente está falando como capital do Rio de Janeiro tem outras pessoas nos escutando até fora do estado é uma das regiões que tem o maior índice de violência contra a mulher então imagine a importância social e o quanto a Ana Lúcia consegue contribuir no seio daquela comunidade na medida em que ela se disponibiliza para acolher esse projeto então ainda que não seja muito conhecido ainda que eventualmente a procura não seja alta ou sequer às vezes aquela mulher da região saiba que pode ter esse acesso mas é uma porta excelente porta então é uma grande oportunidade para a Ana Lúcia estar colaborando naquele espaço ali como instrumento da paz social e colaborando nessa missão claro com certeza com certeza doutor Umbilino Souza Neto parabéns a todos por esse trabalho de conscientização é doutor Marcel Fabião parabéns Vanelli em breve faremos uma campanha aqui e lhe aviso abraços então maravilha mas abraço Maria Bárbara Toledo parabéns excelente José Renato Villanovo presidente aqui do Colégio Antarela do Brasil subseção Rio de Janeiro um grande abraço aí ao doutor José Renato parabéns Vanelli aliás doutor José Renato só fazer um parênteses aqui semana passada estávamos numa reunião lá no Tribunal de Justiça e ele fez uma brilhante exposição lá sobre a função dos cartórios de notas trazendo sempre do fito histórico e também do exemplo lá da Península Ibérica especialmente lá da Espanha mostrando a todos que estavam na reunião o grande conhecimento que ele tem enfim sempre bom ouvir o doutor José Renato falando a respeito do tema e a tua fala dele traz isso que ele fala da questão do aconselhamento que é o modelo justamente do notariado latino então ele traz essa importância do notariado latino que foi o que eu coloquei historicamente os cartórios sempre tiveram uma vocação social sempre foi um espaço para exercício da cidadania e sempre teve esse espaço de aconselhamento então esse espaço de aconselhamento ele tem como decorrência o próprio acolhimento então não se pretende eventualmente que se demande muitos colaboradores porque os colegas podem ficar preocupados mas como é que eu vou trabalhar vou perder meus colaboradores vão deixar de trabalhar para fazer mas mesmo que seja um acompanhamento breve um acolhimento breve mas essa função do aconselhamento já é algo que faz parte do nosso dia a dia claro sem dúvida sem dúvida especialmente os cartórios de notas que em geral tem uma sala específica para a laboratura de escrituras então também já tem até um espaço físico para que seja colocado a pessoa enquanto que aguarda por exemplo providência junto às autoridades policiais etc então os cartórios de notas especialmente já tem não só esse acolhimento mas também muitas vezes um espaço físico já para a pessoa ficar aguardando que às vezes em outras especialidades é claro tem que ser feito algum tipo de adaptação enfim o doutor José Renato aqui falando parabéns Vanelli essa iniciativa é muito importante para a sociedade civil organizada e para as mulheres e ele continua é muito importante na minha opinião que o notário ou o registrador possam também se prestar a mulher vítima de violência patrimonial por exemplo prestar aconselhamento jurídico adequado auxiliar essa vítima é sem dúvida a parte patrimonial então o notário ele pode fazer um aconselhamento maior ainda do que na parte na parte penal até porque na parte penal via de regra os notários registradores não tem por exemplo a pagagem de direito penal que a doutora Vanelli tem que é ex-delegada mas enfim mas de qualquer forma a parte patrimonial sim então essa parte de aconselhamento essa ideia de aconselhamento patrimonial do doutor José Renato também é bastante eu acredito que é bastante interessante até porque aproxima uma coisa de que atividade ela já faz mas enfim então com isso terminamos aqui os comentários do público agradecemos a todos que participaram hoje que estão nos vendo ao vivo pelo Zoom estão nos vendo ao vivo pelo YouTube também antes de passar as considerações finais a doutora Vanelli Falcão gostaria de agradecer especialmente obviamente a ela pela presença hoje pela brilhante exposição e obviamente principalmente pela brilhante iniciativa e pelo trabalho muito bem feito que tem sido realizado no projeto Anoreg Mulher que em pouquíssimo tempo já conseguiu todos esses resultados muito importantes para a sociedade agradecer também a Mariana que está sempre nos dando auxílio técnico nessa empreitada via Zoom enfim e o aviso aqui também novamente para que vocês não deixem de seguir a gente nas redes sociais sempre eu dando aqui uma de youtuber falar para a pessoa não deixar de seguir aqui clicar no sininho que tem logo acho que é a esquerda é a direita do vídeo enfim também não sou tão youtuber assim a ponto de saber qual lugar que fica mas eu até tenho que observar isso mas logo abaixo do vídeo fica um sininho você clica nele para receber as notificações siga nas redes sociais também lembrando está aberta as inscrições aí para o nosso webinar doutor Ricardo Dippe daqui a exatamente 20 dias dia 22 de setembro e lembrando também quem quer aqui o certificado gratuito tem até 5 horas da tarde de amanhã para mandar o e-mail com o print da tela de compartilhando em uma rede social enfim você receberá o seu certificado doutora Varelli muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje muito obrigado pelo brilhante trabalho e por favor passo a você para suas considerações finais bom reitero meus agradecimentos meus agradecimentos ao nosso presidente Renaldo Bussieri que no início eu já coloquei que abraçou a nossa causa que tem nos apoiado e vamos fazer muito mais e agradeço ao doutor Alexis o Alex tem uma energia louvável eu estou aqui aprendendo com ele então vou para apresentar o Alex e vou falar e sigam nas redes sociais também sigam a Noreg Mulher então a Noreg Mulher está presente no Instagram a Noreg Mulher está presente no Facebook então sigam como eu costumo brincar curtam comentem e compartilhem temos tratados ali diariamente vários casos envolvendo mulheres de casos emblemáticos envolvendo mulheres vítimas de violência dessa semana foi da Angela Diniz então temos preparado os temas também com bastante cuidado temos procurado trazer conteúdos atualizados em relação ao tema então também doutor Alexis caso não tenha seguido não esteja seguindo a Noreg Mulher siga a Noreg também e foi um prazer Mariana agradeço também pela ajuda pelo suporte agradeço todos os presentes eu vi que não foi lida a pergunta do Fábio o Fábio é nosso aluno o Fábio Afonso é advogado é nosso aluno na pós-graduação de direito notarial registral e imobiliário da UERG inclusive é meu orientando e o Fábio é uma pessoa também bastante ativa é um advogado bastante ativa em relação a essas questões relacionadas a prevenção de violência contra a mulher então o que eu sempre falo isso não é coisa de mulher a gente precisa do envolvimento do engajamento do sexo masculino para somarmos forças então o Fábio trouxe uma questão falando que geralmente os cartórios tem uma postura bastante passiva em relação a algumas questões e perguntando se esse projeto Noreg Mulher nasceu da minha da minha própria questão pessoal por conta de carreira de ter uma postura mais envolvida com essas questões então a questão social é algo que me toca muito é algo que é muito cara para mim é muito importante para mim eu acredito eu como pessoa a Vanelli ser humano independente da tabelianda profissional acredito que nós temos uma função social nas nossas atividades no nosso dia a dia é uma forma que a gente tem para contribuir com outras mulheres então cada vez Fábio isso vai se tornar uma realidade temos a colega Bárbara Toledo que também tem um trabalho belíssimo no Quintal de Ana então quem não conhece vou fazer igual o doutor Alexis agora busquem também o trabalho do Quintal de Ana a colega Sônia Andrade que eu falei no início também tem então temos muitos colegas que já trabalham com atuações de cunho social que a Precisa própria Noreg tem um trabalho social belíssimo belíssimo com moradores de rua com meninos em comunidades carentes do vôlei então a gente precisa se envolver mais e dar mais visibilidade a esses projetos porque às vezes é feito mas as pessoas sequer têm conhecimento então reitero meus agradecimentos mais uma vez uma boa noite a todos e a todas e eu estou à disposição permaneço à disposição doutora Vanelli aqui teve só a última mensagem do doutor Fabiano Macedo que mandou agora mandando muito obrigado pelo tema relevante mandando parabéns para nós dois obrigado doutor Fabiano Macedo muito obrigada Fabiano Fabiano já falou de você durante a live do seu trabalho foi o primeiro que o Fabião arrematou as camisas e você foi um dos primeiros que colocou o primeiro que colocou a equipe antes mesmo do cartaz então é um grande parceiro que já vem atuando junto com essa campanha Senal Vermelho inicialmente capitaneada pela Associação dos Magistrados maravilha doutora Vanelli então muito obrigado a você e a todos enfim até a próxima live no dia 22 de setembro ficamos por aqui um abraço aí para todo mundo boa noite a todos liga que é que é que é e e e e e e